Bom, deixa eu ver aqui a Kirlane Rocha dirigindo, tá ligado? A Kirlane vai dirigir pra casa e vai acontecer o que não deveria, tá ligado? Não tem jeito, ó. Oi, tá bem? Vai dar merda. Não vou conseguir treinar. Aí ele já tá tendo comício, achei que era culto, mas é comício. Tá. Vai pra casa. Eu não sei se eu volto mais tarde, né, a partir da tarde, que eu já devo terminar com isso aí. Odeio política. Ela foi pro lugar pra treinar a direção e tava tendo um comício. Ela já não gosta de política, deve ter ficado revoltada, né? Ou se eu deixo pro próximo ano de semana. É mais um final de semana que eu não treino, beleza, cara. Tá se complicando, hein, Kirlane? Tá se complicando. Hashtag frustrada. Ah, vambora. Beleza. Tá, beleza. Isso aqui que tá aberto, isso aí? Tá. Vambora, vambora. Opa. Ó, ó. Ah, tô chateada. Eu vim lá dos cafudós, dois rudos. Misa da ponte preta, tá? Pra poder treinar minha baliza. Eu não vou precisar ainda minha baliza. Siga na direção sul. Ih, agora tem GPS? Na rua Alexandre Polastre Filho. Tá, eu vou seguir, tá bom? Deixa só. Meu Deus, tô muito nervoso, tô muito nervoso. Vai. Tá bom. Tá bom. Tempo. Vai embora. Desenvolve, desenvolve. Esse aqui já é o trecho que eu fiz a prova, tá? A prova prática. Eu vou fazer... O processo que eu voltar aqui... Hoje não tô já dizendo aqui, fiquei triste. Eu vou fazer o... É agora. O trecho do... Em 200 metros, vire a... Fez bem, né? A preferencial não era dela, né? A preferencial é de quem está na rotatória. A esquerda na BR-494. Vou fazer o trecho do... Da prova. Vou fazer o... Todo o... Percurso, né? Ah. Vire a esquerda na BR-494. Esquerda? Ih, cara. Ah, eu acho que eu fiz errado. Era pra virar a esquerda ali, Kerlani. Tô indo na direita. Vire a esquerda na BR-494. Marina Godoy Barreira Cravo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tu vai deixar ela nervosa? Não, tô de boa, tô de boa. Dá pra dar a volta por cima. Vamos lá. Calor, tava frio, mas eu tô calou porque eu tô um pouco nervosa. Tudo bem. Ah, tem uma que esse cara é chato. Não me siga aqui atrás, tal. Porque o cara é chato, hein? Ih, tem um cara que já buzinou pra ela, tá? Agonia, agonia. E não abre o sinal, hein? É por isso que o vídeo tem 17 minutos. Porque ela ficou 10 no sinal. Tudo bem, mas dá pra consertar. Eu lembro mais ou menos o trajeto que meu marido faz. Tá bom. Abriu. Deixa eu morrer não, deixa eu morrer não, deixa eu morrer não. Bem, desenvolveu legal. Vem, vem virando. Em 300 metros, vire à direita na rua Júlio César. Pois é, linda. Júlio César do Brasil! Viu? Ó. Beleza. O cara ultrapassou ela com tranquilidade. Ah, ela fez caquinha. Eu tô fazendo um monte de caquinha. Entra direita agora! Agora tem que aprender a andar na sua rua. Cara, eu acho que ela errou três vezes seguidas aqui. Ela tinha que tentar a direita, não entrou, não entrou agora. Porque eu não sei andar na sua rua. Aí complicou tudo. Tá recalculando a rota. Calma. Meu GPS tá me ajudando, cara. Calma. GPS agora... Vire à direita na rua Júlio César. É à direita agora, aquela. É à direita agora. Boa. Já botou a seta. Armou a seta legal. Tá tudo sob controle, galera. A gente refaz o caminho. Beleza. Tá porra. Vamos. Bonito. Em 200 metros, vire à direita na avenida Sávio Cota de Almeida Gama. Tá. É à direita agora. GPS tá puto, tá mesmo? Vamos lá. Ó. É agora. Vire à direita na avenida Sávio Cota de Almeida Gama. É agora. Ué. A casa dos plásticos. Olhou pro lado. Botou a marcha. Bem tranquilo. Vamos parar de passar. Não dá. Esperou a bicicleta. Minha labirintista tá aqui. Vamos embora. Parou em cima da faixa, mas não tem caô. Vamos lá. Foi. Pois é, linda. Estamos bem. Estamos bem. Continuem. Avenida Sávio Cota de Almeida Gama por um quilômetro e meio. Ui. Vai. Desenvolve legal. Vamos lá. Mete terceira, mete quarta. Vamos lá. Tá bom. Ela tá de segunda aqui? Tá de terceira? Quebra-mola. Segunda freia. Ela tá uns 30 por hora, né? Tá de terceira. Quebra-mola. É triste que eu já conheço. Então a gente fez pra mim. Beleza. Viu que a quebra-mola acelerou? Não, ela reduziu. Ela reduziu. Vamos lá, Kerlane. Ela tá indo bem, cara. Ela tá indo bem até agora, tá ligado? Esse senão tá fechado, Kerlane. Esse senão tá fechado. O senão tá fechado. Abril. Abril, vai embora. 10, pede. Tamo junto, irmão. Beijo no seu coração. É nóis. Beleza. Oi? Deixa eu ver. Eu vou pegar a base da Casas Bahia. E eu acho que eu já passei da loja de roupa. Motor tá chorando? Calma. Um quilômetro. Tem que andar um pouquinho. Vambora. Como se eu for parar esse vídeo? Cara, o YouTube me recomendou o canal dela. E aí eu vi o primeiro vídeo. A galera gostou. Aí eu me apeguei aqui, tá ligado? Estou aqui torcendo pela melhora dela. É, a loja de roupa tá fechada. Domingo, né? Tem que passar também uma loja de maquiagem. Acho que ela não gosta de maquiagem. Gente, eu não tô fazendo paradas. Não? Deixa eu ver se ela... Tá tudo fechado hoje. Tudo que eu quero é tudo fechado. Domingo, domingo. Olha só como esse trecho aqui já tá bem mais aumentado. Eu tô suando a mão, né? Você não tem noção. Tá nervosa, ela. Tá nervosa. Dá pra ver. A Casas Bahia aí que tu falou, Ken. Vai embora, vai embora. Não para no amarelo, não, Ken. Ai, caralho. Parou no amarelo, mano. Pô, era pra acelerar, mano. Meteu um acelerão. Olha o meu amigo ali. Ih. Caralho. Tá de fofocaiada? Tá, vamos lá, vamos lá. Chega, deixa eu comentar os outros. Meu filho. É, meu filho. Isso. Morreu. 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 Puta que barra. Calma, não pode morrer duas vezes. Ih, morreu de novo. Física alerta. Entrou no loop infinito. Meu Deus, caralho. Agora tô nervoso. Ah, eu também tô nervoso. Fiquei rindo aí. Calma, calma, Kelane. Solta a embreagem. Agora já foi, né? Já fez o sinal. Caralho, já admira o papel da vida. Caralho, perdeu o sinal, mano. Puta que pariu. Ah, vai ficar com um buscamento aqui até. Clima tá tenso. Clima tenso na fileira dos carros. Clima tenso. Gente, eu tô surrando. Calma, Kelane. Calma. Calma. Agora vambora. Agora foi. Foi legal. Beleza, beleza, beleza. Sem arrependimento. Vambora. Ufa, mano. Se ela morre o carro de novo agora é porque ele vai ficar pesado. Aí. Terceira. Vambora. Ela tinha gente atrás dela, pô. Tinha um carro atrás dela. Vai estacionar, meu filho? Ai, Kelane. Meu Deus. Olha o carro atrás dela ali, ó. Tá bom. Aí. Ó, o supermarket que ela foi no vídeo anterior, tá lá. Contante aí, gente. Não, 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 não tô machucando ninguém, não me machuquei. Tá bom. O resto, filho, a gente vai desenvolvendo com o tempo. Se esdranco, deixa o carro morrer. Isso é verdade. Isso aí ficou disso. É só o tempo mesmo, tá? Então, via daqui e segue. Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida Retiro. Meu Deus do céu. Vai pegar Retiro? Vai pegar Retiro, pô. Deixa eu passar o seu vermelho, ó. Já vou. Diminuindo aqui. Vire à esquerda na Avenida Retiro. Ai, caralho. É agora. É agora, Kelane. Seta. Perfeito. Vambora. Saiu muito bem. Ela... Não, você entrou à direita, Kelane. Você entrou à direita, Kelane. Ela é o meu trecho. Ela é a esquerda. Ela é a Google, não. Mas eu vou deixar ela aí. Ela é a esquerda, Kelane. Nossa. Você não desarmou. Esse negócio é até a prova, hein? Não tirar a seta, não colocar a seta. Tudo isso dá muito no dia da prova. Cara, tu vê que o GPS desistiu. Entregou pra Deus, né? Ele não tá nem aí. Largou. O GPS não fala mais nada, não, bicho. Ele só entregou. Vambora. Cera. Olha lá. Não fala mais nada. Não fala mais nada. Não tá tranquilo. Ainda bem. Tô um pouquinho tensa ainda, mas... É, hoje... Putz. Não vou falar ainda, porque ela tá dirigindo, então... Vamos me segurar. Vamos de quarta. Ó, tão desenvolvendo bem as marchas. Beleza. Quarta. Não dá pra puxar uma quinta aí, mas dá pra acelerar um pouquinho mais. Ainda não. Tô de quarta. Tem uma senhorinha que passar, ó. Putz. Ela é muito humilde, mano. Esse que é o problema dela. Mas ela tá correta de fazer isso, né? De dar essa desacelerada. De treinar, de testar. Você tá fazendo essa nitida que eu tô tensa, né? Bacana. Bom. Terceira. Beleza. Abandonou. O GPS abandonou aqui, Alain. Quarta. Opa, 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 opa. Meu Deus do céu, cara. Eu achei que o cara ia ficar na contramão. Vou pegar aqui, ó. Não vai, não vai. Vamos reduzir. Segunda. Opa, voltei. Uhul. É, a gata aqui tá pra ir nas manhas. Uhul. Carlos é muito legal. Ela tá melhorando. Ela tá melhorando. Ela tá melhorando. Ela tá melhorando. Eu acho que ela desligou o GPS, hein? Mostrou confiança. Acho que ela largou o GPS. Ela desligou mesmo. Por ele mesmo. Das duas mãos, ela desligou ou... Ou o GPS abandonou. Mas, você acha que agora, toda semana, eu vou botar um roteiro. Pô, então, Otás Frey. Eu dirigi, mano. Eu dirigia bem, cara. Eu tirei a carteira logo quando eu fiz 18 anos. Eu dirigia bem, mas assim como meu pai, eu me encontrei dentro do veículo, no banco do carona, dormindo, tá ligado? É ali a minha posição favorita. Mas, pô, eu dirigia bem, mano. Eu dirigia bem. Bem legalzinho. Só que, pô, dormir é muito melhor, pô. Mas, pô, eu tirei a carteira. Vou fazer 10 anos já que eu tenho carteira. Hoje eu fui lá na ilha. Amanhã eu vou na vida. Depois de amanhã... Eu vou no aterrado. Quer dizer, depois de amanhã, não. Nos próximos finais de semana, né? Tá com insônia? Não, não tentei dormir ainda. Quando eu for tentar dormir, eu vejo se eu não consigo dormir. Mas, no momento, tudo normal. Só tem tempo de ficar zanzando assim. Vou ficar reta. A Kelani saiu de casa hoje só pra ficar rodando de carro pra testar mesmo. Porque a grande realidade é que ela não fez nada. Opa, voltou. Na avenida Ceará. Sim, senhora. Voltou. Olha quem voltou. A Pob da Kerr. Olha ela aí. Será que eu caí no clickbait e ela não bateu o carro no muro? Vire à esquerda na avenida Ceará e depois vire à direita na avenida General Euclides de Figueiredo. Esquerda é lá. Esquerda é lá. Esquerda é lá. Esquerda é lá. Boa. Bom, tá bom. Vire à direita na avenida General Euclides de Figueiredo e depois chegaremos ao destino. Sim, senhora. Depois tô em casa. Vai embora. Ai, gente, tô tão feliz. Olha o grande pergunso que eu fiz hoje em dia. Chegamos. 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 Tô chegando em casa. Chegamos com tranquilidade. Não vai achar que eu sou maluca, né? Não. Mas eu sou. Não posso negar. Ó, o miguel ali não dá certo, né, amor? Jura, 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 jura aí, filho. Vou devagarzinho aqui, ó. Porque tem igreja. Tem muito movimento aqui hoje. Beleza. Acho que deu um pouquinho que seja mais acerto, né? Mas tudo bem. Ah, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já, pô? Não consegui fazer o miguel. Foi um bom trecho. Foi um bom trecho, né? Que aí é um lugar que eu não costumava ir. É, quase. Quase que eu beijo um muro. Que é isso, cara? É, um lugar que eu não costumava ir. Caralho, cara. Ela bateu. É, quase. Tá dirigindo um navio. Quase que eu beijo um muro. Vocês estão vendo? Quase. Eu não tô vendo nada, não, cara. Acho que tu bateu. Eu tinha parado com isso, gente. É porque ali atrás tem um ponto certinho de virar. E eu passei um pouco. Caralho, cara. Hum, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não bati. Não me machuquei. Não bateu. Não machuquei. Então tá bom. Vida que segue. Beleza, perfeito. Tá bom. Deixa eu só ajeitar o carro aqui rapidinho. Eu tinha parado com isso de bater o carro. É muito foda essa aspa mesmo, se tu for parar legal pra pensar, né? Pronto. Eu tinha parado com isso de bater o carro. Vou botar o carro mais lá na frente. Não bateu ela, então. Querlane do céu. Transições milionárias. Querlane, muito obrigado pela carona. Deu certo. Inegável. Na subida. Volto os dois vídeos aí. Consegui ir até o lugar que eu queria pra poder treinar a variza, mas tava ocupado. Cadê o tchucu? É tchucu, tchucu. Tchucu, tchucu. Mas quando eu chego em casa, eu quase bato o carro no muro. Caímos no clickbait? Não, não foi clickbait, né? Ih, caralho. Meu muro, meu carro, meus prejuízos, tá, gente? Não venha falar de mimimi aqui, não. Porque eu não me preocupo com o negócio financeiro. Se eu não me machuquei, não machuquei, tá valendo. Bola pra frente. Perfeito. Cara, que frase, hein? Se eu não machuquei ninguém, bola pra frente é o meu muro, o meu carro. Ela não tá errada, né? Mas ela poderia ter entrado melhor nesta vaga, né? Sem sombra de dúvidas. Pode bater à vontade. É, acho que é... Né, né, né? Né, 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 né? Né?